E aí, pessoal! Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Estamos voltando agora no ano novo, depois do nosso recesso, nossas férias, pequenas férias. E nesse vídeo de hoje vamos aproveitar um tema que nos foi perguntado ano passado por um dos nossos assinantes aqui do canal a respeito de como lidar com a questão da conservação dos livros, de RPG, a questão da umidade e tal, evitar que o livro pegue umidade, que mofe, que gere algum estrago nesse sentido. Então a gente vai dar algumas dicas de como você fazer essa conservação e para manter o seu livro, o seu acervo de livros de RPG sempre bem cuidado e livre de fungos e outros males aí. Beleza? Se esse tema for interessante para você, já peça o seu joinha aqui, certo? Se você não for assinante do canal, assine o canal porque nós temos vídeos todos os sábados e vez por outra nas quartas-feiras e estamos fazendo lives também, jogando Neverwinter Nights. Logo, logo a gente vai fazer live também de outros jogos. Mas a gente está jogando Neverwinter Nights, um RPG de D&D, das antigas, em qual a gente fala um pouquinho, né, a gente brinca e tal, conversa com o chat e fala um pouquinho a respeito de D&D, de Forgoren Helms, de construção de aventuras, construção dos cenários e tudo mais, certo? É bem legal. Mas vamos para o nosso tema. Basicamente o seguinte, a gente, no momento, eu estou usando o contexto, o nosso contexto aqui, de chuva, né, a gente está tendo muita chuva aqui na região onde a gente mora aqui, no interior do Ceará, no sul do Ceará, e também no Brasil todo. Inclusive a gente está tendo situações de algumas tragédias e tal, tanto aqui no Nordeste como no Sudeste, no Norte também, em razão do excesso de chuvas, né, infelizmente. E, assim, para quem não é atingido por essas tragédias, enfim, que tomara que vocês estejam todos bem, não tenham acontecido esses problemas, a gente tem uma ou outra situação que prejudica, pode prejudicar, a quem tem uma coleção de RPG como essa aqui que está atrás de mim. que é a umidade, né, não só em épocas de chuva, mas, por exemplo, se você mora em um local muito úmido, como no Norte do país, tem muito, tem floresta, tem rios, tem uma quantidade de chuvas muito grande e regular, ou então em praia, né, aqui onde eu moro, eu tenho uma floresta perto, né, floresta aflona, né, floresta nacional do Arari, que é perto daqui, também a gente tem uma boa quantidade de chuvas aqui ao longo do ano. Então, a gente sofre um bocadinho com essa questão de umidade, fora a questão da própria situação de terreno aqui que a gente tem, mas aí é uma outra conversa. Então, assim, quais são as medidas que a gente deve tomar para evitar essa questão de umidade, como também fazer essa conservação dos nossos livros? Primeiramente, a primeira medida que seria interessante tomar seria o seguinte, manter o nosso acervo, aqui atrás, ó, sempre arejado, né, dá preferência a estantes como essa daqui que eu utilizo, que são abertas, né, que podem fazer o ar circular pelos livros, evitando assim que peguem umidade, ou peguem mofo, ou peguem ácaros, ou peguem outros mares que podem destruir o teu livro. Também manter o protegido de água, né, por exemplo. Essa estante aqui, ela tem uma coberturazinha em cima, por exemplo, se eventualmente der uma goteira aqui nesses livros, em cima dessa estante, elas estão protegidas, né. Também outra coisa, né, que é interessante, é manter o teu ambiente sempre arejado, o ambiente em que estão os livros. Então, assim, é, mantenha, mantenha, pelo menos algum período do dia, portas e janelas abertas, tudo, para que possa circular o ar nessa região. Por exemplo, essa outra estante que eu tenho aqui atrás são meus livros técnicos de trabalho, eles ficam fechados ali, mas pelo menos algum período do dia eu deixo essa estante aberta para que circule o ar ali e esses livros possam receber alguma ventilação, né, para que não fiquem completamente fechados, sem ter circulação de ar e nem acabe no Instagram. e assim, manter portas e janelas abertas pelo menos algum período do dia, deixa pelo menos uma horinha ali, por exemplo, se você não passa muito dia, você não está trabalhando no home office mais ou não trabalha, deixa, por exemplo, quando você chega em casa de noite, deixa uma horinha ali a porta e janela do teu ambiente aberto, a porta da estante aberta, se for uma estante fechada assim, né, aberta para que circule um pouco de ar por ali. Outra coisa que é interessante é, também, você, vez por outra, fazer a limpeza desses locais, né, verificar se tem umidade, né, alguns tipos de estantes que usam madeira rústica, essa madeira pode absorver bastante umidade e transferir essa umidade para os livros. o papel absorve muito a umidade, então, dependendo do tipo de papel, né. Então, tenta, se não for possível você trocar a sua estante, tenta fazer, invernizar as prateleiras, né, para que elas recebam sempre algum, para não que essa estante, essa prateleira, não transfira a umidade que está nela para os livros também. E outra coisa, não deixa a estante, né, as suas prateleiras e tudo coladas na parede, porque, às vezes, a parede pode receber umidade de chuva, a própria umidade vinda do solo, né, ou, por exemplo, um vazamento de um cano e transferir isso diretamente para a estante, né, e que acaba transferindo para os teus livros, inclusive a parte mais desprotegida dos livros, né, que é do outro lado da capa, né, que fica onde você folheia os livros, né. Então, assim, mantém afastado, pelo menos um dedo, assim, afastado da parede, né, e também os livros afastados da parede e afastados também um pouquinho da estante, um pouquinho mais para a frente. Isso aí vai servir também para evitar que haja esse contato com umidade e também vai servir para outras coisas que eu vou explicar mais na frente. Também é interessante fazer o seguinte, é, se você, por exemplo, eu tenho aqui na minha frente, tem umas prateleiras que tem uns, ah, revistas, livros, um monte de outras coisas. Também, é, basta eles da parede, tem uns separadores, né, de livros, que é interessante você usar, um suporte de livros que é interessante você usar. Vou botar até na descrição aqui do vídeo o link na Amazon para você comprar alguns desses materiais. Que aí você pode, por exemplo, afastar eles da parede, os livros da parede, sem que ele fique pendente, né, penda para um lado e para o outro. Fica bem equilibradozinho, certo? Outra coisa relacionada à aeração dos livros, né, que é a circulação do ar entre eles, é evitar que você deixe eles dentro dos sacos, dos saquinhos. É uma coisa que eu achava que ia ajudar na produção dos livros, mas na realidade acaba atrapalhando na questão da ventilação dos livros, né. Acaba mantendo aquele ar viciado dentro dos livros e acaba prejudicando também a questão da umidade e também de criar a ácaro, criar outros bichinhos lá que podem danificar o livro, certo? Quanto à questão de reparo de umidade, por exemplo, eu estou num local, por exemplo, eu aqui estou num local que eu não tenho como escapar de umidade, né. Por exemplo, esta parede, esta parede aqui do lado, ela tem, é onde passa a tubulação da caixa d'água daqui de casa, que fica aqui em cima. Então, a parede é úmida naturalmente, né, então assim, eu não tenho como escapar disso, né. E também a própria questão de chuva, né, a parede fica pro lado da casa do vizinho e ela toma chuva também. E essa parede de trás aqui também, ela toma chuva por ser da casa da outra vizinha de trás. Então, assim, eu fico um quarto sujeito à umidade, né, não tenho muito como escapar disso. Então, o que é que eu posso fazer, né, pra evitar que essa umidade seja prejudicial para os meus livros? Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, existem equipamentos que são desumidificadores de ar, né. Então, eu posso utilizar esse equipamento, esse aparelho. Também vai ter link pra esses equipamentos na descrição do vídeo pra Amazon, comprando lá. Você nos ajuda bastante financeiramente. A gente recebe uma comissãozinha do valor do produto, não vai aumentar nada pra você. Então, assim, você pode comprar esses desumidificadores, que eles vão manter o teu ambiente, né, uma umidade saudável, né. Tanto pra você quanto para os livros. Então, é interessante também. Se você não tem tanto recurso financeiro pra isso, tem umas dicas que são mais baratas. Por exemplo, o baratíssimo que eu comprei aqui e eu botei em todo o ambiente é esse aqui, ó. Giz. Giz, giz de quadro negro. Giz. Normal. Giz que tem escola e usa quadro negro que a professora usa. Então, você compra na papelaria, 3 reais, por exemplo, uma caixa. Por exemplo, uma caixa... Essa caixa aqui, ó, 64 unidades, giz colorido e tudo mais, 3 reais e pouco. Então, super barato. Super em conta. Você coloca por trás dos livros. Eu falei que tem uma brechazinha entre o livro e a estante e o livro e a parede. Você coloca por trás do livro, nessa brecha, pra que o giz sugue a umidade da estante e dos livros pra ele. Então, ele vai sugar a umidade ao ponto que ele vai se esfarelar. Então, quando o giz esfarelar, está na hora de você tocar por outro. Então, aqui no quarto, eu botei na estante aqui, nessas duas aqui, né, aberto, ponto fechado, giz. Também, nas prateleiras aqui, que estão na minha frente, botei giz. Aqui do lado, nessa parede, também botei o giz nela, tudo, pra que ele puxe a umidade do ambiente pra si e já fique menos úmido. Outra alternativa ao giz é gesso. Gesso, 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 assim, de construção, que você bota no forro de construção, por exemplo, pra fazer molde de parede, enfim. Você pode pegar numa obra, enfim, uns pedaços de gesso que sobrarem e usar, e também vendem um saquinho de gesso. Tem uns sacos de gesso que você pode comprar. Você bota, né, um pedaço, né, se for daqui de construção, de forro, você bota nos cantos das paredes do seu espaço, que tem os livros, ele também vai sugar a umidade da área. Se você for botar, por exemplo, por tais dos livros ou nas estantes, pra não ficar, porque ele acaba sujando um pouquinho o local, tem uns sacos que são uns sacos com poros, né, que você pode botar aquele gesso em pó lá e deixa lá no cantinho e tudo mais, ele vai sugar. Então, bota numa tigelinha, um pires ou coisa do tipo, bota lá no cantinho, ele vai sugar também a umidade. E é um produto que você acha, em loja de material de construção, que é extremamente barato. Outra coisa que auxilia muito nessa questão de sugar a umidade do ambiente é carvão. Carvão mineral, carvão vegetal, esse carvão que você usa pra fazer churrasco. Então, você compra esse saco de carvão pra fazer o seu churrasco, pega um pouquinho desse carvão, né, também bota no saquinho, aquele saquinho poroso e tudo, bota nos cantos ou bota num pise ou num frasco aberto, ele vai sugar esse hábito do ambiente. Também é interessante você colocar nesses recipientes de forma que não suje, né, porque acaba sujando bastante o local que você colocar. Então, você não coloca diretamente no livro, por trás do livro e tal, porque pode acabar sujando as páginas dos livros, enfim, e acaba sendo também um prejuízo pra você. Outra coisa importantíssima é a limpeza do teu ambiente, a limpeza dos livros, limpeza da estante, certo? Então, assim, nem sempre a gente consegue folhear ou ler todos os livros. Por exemplo, aqui tem livro pra caramba, então não vou conseguir folhear tudo, né, minhas HQs, por exemplo, não vou conseguir folhear tudo constantemente. Tem uns livros que a gente acaba usando mais do que outros, porque são os jogos que a gente tá jogando, o livro que a gente tá lendo pra resenha, as coisas que a gente tá mestrando, que a gente vai consultar, enfim. Então, esses livros a gente acaba folheando mais, mas tem uns que a gente folheia menos. Então, a gente sempre tem que dar uma folheada deles pra que haja a eração dos livros e a gente verificar também se ele tem algum dano. Então, sempre quando você fizer isso, aproveita e dá uma limpezazinha. Usa, principalmente pra tirar poeira e tudo. Usa um pano seco, né, não use pano úmido, porque aí você vai estar botando umidade no seu livro, que não é legal. Usa um pano seco, né, um paninho assim que seja mais macio. Aí você tira a sujeira dos livros, poeira, enfim, da própria prateleira. Não use produtos que sejam gordurosos ou sejam abrasivos pra limpar, fazer essa limpeza. Usa, basicamente, pano seco pra você limpar e faça isso com regularidade, né, faça isso com regularidade. Tem gente que diz que é pra fazer de seis em seis meses, eu não faço seis em seis meses. Eu faço pelo menos a cada uma vez por mês, né, pelo menos, a limpeza dos livros, né. Pra tirar a poeira e tudo, pra eles ficarem legaizinhos, até pra gente não ficar espiando, ter crise de alergia por conta do livro, né. Então, assim, essas são algumas dicas, né, rápidas de como você conservar e manter os seus livros sempre em ordem, evitando que eles tenham alguma situação de dano a eles, certo? Livros RPGs estão caros, é um termo que a gente vai falar mais pra frente a respeito, e a gente quer que eles durem muito tempo, né. Por exemplo, tem livros meus aqui de mais de 20 anos, né. Então, a gente quer que ele dure muito tempo, fique conservado pra que a gente possa utilizar, né. Então, assim, com essas dicas a gente vai manter esse acervo, esses livros de RPGs tão legais, tão valiosos, tão divertidos por muito mais tempo. Eu espero que as dicas que a gente deu nesse vídeo tenham sido úteis pra vocês, né. Se tiverem sido úteis, dá o joinha também. Assina o canal, porque nós temos vídeos todos os sábados, né, às vezes às quartas, e temos lives também. E nos sigam nas nossas redes sociais, lá a gente sempre coloca alguma coisa interessante, tem alguma notícia no nosso Twitter, no Facebook, no nosso Instagram. Sempre tem alguma coisinha também de alguma brincadeirinha, um meme, uma coisinha nova que a gente recebeu, né. E também alguma novidade sobre o canal, sobre os nossos vídeos, algum material extra também aos nossos vídeos, beleza? Também, se você gostou também desse vídeo, quer passar pra frente esse vídeo, compartilha com os teus amigos no grupo de RPG que você joga, da tua região, do teu bairro, enfim. Ficaria bem legal assim pra gente, ajudaria bastante no crescimento aqui do canal, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau.